Cenas como essas se tornaram comuns nas últimas duas semanas. A imagem dos funcionários espalhados no pátio do frigorífico é por causa de mais um vazamento de amônia, que aconteceu na manhã de terça-feira em Rio Verde. Felizmente, apesar do incômodo causado pelo produto químico, ninguém ficou ferido. No dia 25 de setembro, a situação foi mais complicada em outra empresa do mesmo ramo, só que em Iporá, um colaborador teve queimaduras e dois desmaiaram. Outros sete também se intoxicaram depois que a tubulação por onde passava o produto se rompeu durante uma manobra no sistema de refrigeração. Dois dias depois, em uma fábrica de alimentos, mais de 20 pessoas que chegaram para trabalhar na desossa de frangos precisaram de atendimento médico também por serem afetadas por resquícios de um vazamento na parte superior da indústria, também no sistema de refrigeração. A amônia é largamente usada em refrigeração em indústrias devido ao seu custo, a sua eficiência na refrigeração. Ela é diferente dessa refrigeração que a gente tem em casa, que é outro tipo de gás. Porém, ela é um produto que é considerado tóxico e inflamável e, para isso, ela precisa que essa indústria esteja bem equipada, ela tenha um projeto muito bem elaborado no quesito segurança, no quesito tubulação, que é usada para montar todo esse canal de refrigeração. Então, assim, é barato, o custo da amônia na refrigeração industrial é barato, porém, ela tem essa questão da toxicidade, né? Por isso, as indústrias que utilizam a amônia, elas têm que ter, sim, um controle muito grande das instalações. Mas por que isso se tornou frequente? Tem relação com os dias de calor? Se a demanda se tornar maior, vai exigir mais da rede de refrigeração. E se ela não recebeu as manutenções adequadas, está sujeita a esse tipo de acidentes. O risco se torna ainda maior se quem vai verificar uma falha não tiver treinamento específico. É importante ter uma periodicidade nesses equipamentos que medem se está tendo vazamento de gás, de pequeno, umidade, se o local onde está instalado tem umidade, porque se tem umidade, ela vai causando a corrosão nesses cilindros que armazenam a amônia. Então, existem uma série de fatores. Então, o mais importante que eu vejo nisso tudo é que seja feita uma melhor fiscalização dos órgãos responsáveis, no caso, eu acredito que o Ministério do Trabalho. O corpo de bombeiros deve ser chamado imediatamente em caso de vazamentos. O cheiro é o principal indício. Isso, a amônia é um gás tóxico corrosivo e tem um cheiro bastante característico, um odor muito forte. Também ela irrita bastante vias aéreas, óleos. Então, logo que a pessoa se depara com esses sinais, ela deve evacuar, evadir, sair do local e procurar um ambiente que tenha uma atmosfera, um ambiente arejado, mais fresco, que não tenha se contaminando. Esse é o primeiro passo. Caso a pessoa consiga, ali no local de trabalho dela, ter um pano, molhar, para poder fazer com que essa saída seja um pouco mais rápida, ele deve molhar um pano, colocar nas vias aéreas e tentar evadir o mais rápido do local. Logo depois de um vazamento, é comum ver essa cena de água sendo jogada nas pessoas contaminadas. Apesar da água ser usada na descontaminação, como por exemplo no banho das pessoas que tiveram contato com o produto químico, beber o líquido não vai fazer com que a recuperação seja mais rápida. É preciso procurar o médico o quanto antes. Em alta concentração, a amônia pode até matar. Dependendo da extensão, do tempo que você fica ali, no contato com aquela amônia, você pode ter queimaduras pelo corpo, porque ela entra ali também no ciclo respiratório e ela causa uma série de problemas. E dependendo do vazamento, do tamanho do vazamento, se for acima de 4 mil ppn, você pode ter morte instantânea.